Começando o Ironcast de volta, Ari! Senti saudades do Ironcast. Estamos de volta e agora aqui, ó, o último Ironcast do ano, deste ano que a Iron Studios fez 10 anos. É uma data importante, hein? Foi uma carreata de comemorações. Comemoramos desde janeiro, a gente tá comemorando aqui os 10 anos, e agora, pra concluir, trouxemos ele. Você viu que eu vim até de Jurassic. Eu achei esquisito, porque assim, ele vive criticando o Jurassic Park, hoje veio com a camiseta, achei suspeito. Jamais, nunca critiquei. Mas tudo bem. Renan Pizzi. É o cara, velho. O fundador da Iron Studios, 10 anos atrás, ele falou, vou fazer essa parada. Homem que ousou sonhar. Ousou sonhar. Então a gente não poderia encerrar o ano, encerrar o Ironcast desse ano também. Com outro convidado que não fosse ele. Com outra pessoa que não fosse ele. Depois tivemos um hiato, é que as férias doaria é muito grande. Então por isso que a gente ficou uns meses sem Ironcast. É um mês com a minha filha. É um mês, por isso quatro meses de férias. Quatro meses. Exatamente. Renan, prazer em ter você aqui. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Por aceitar esse convite. É um rapaz chamado Márcio Bombar que mandou agradecer o que você tem vindo. Sinta-se em casa. Parabéns, Márcio. Sinta-se em casa aí. Ironcast. E aqui a gente faz uma pergunta, né, e logo começa o programa, a gente já bota o convidado numa situação. E não pode ficar em cima do muro. Não pode ficar em cima do muro. Não é permitido. Mas eu vou mudar a pergunta pro Renan, porque eu acho que a outra é fácil. Para ele ficar em cima do muro. Faz dupla, velho. Não, eu vou perguntar. A gente sempre pergunta aqui, Marvel ou DC, mas pra você eu vou perguntar. Você vai pegar pesado. Ayrton Senna ou Jurassic Park? Nossa, aí eu sabia que você ia meter essa. Foi boa, eu fiquei pensando. Eu devia ter vindo com a bandeira do Brasil. Dez anos pensando nessa pergunta. Mandou bem, mandou bem. Difícil, hein? Eu acho que... Acho que Ayrton Senna, né? Ayrton Senna é para os valores. Você errou a camiseta, velho. Para os valores. Não ganhou os pontos que você esperava. Eles esperavam o bônus de Natal. Os dois são nostálgicos, mas o ser Ayrton mexe mais com você. É valor, né? Mas quando você vê as mesmas peças, assim, do Ayrton mexe mais com você ou aí nem tanto? Não, eu acho que... Não sei, eu acho que... É mais... Eu acho que, assim, obviamente a peça, eu me envolvo muito mais no Jurassic ali com o que a gente está fazendo. Até porque tem muito mais detalhe do que necessariamente o Ayrton. Tanto é que a nossa que a gente apresentou na Comicon foi... Pô, vamos fazer essa pose e já estava meio fácil ali. Mas uma pergunta. O Ayrton fala mais com o Renan adulto ou com o Renan criança? O Ayrton? Acho que sempre com os dois. Desde pequenininho. Ah, desde pequeno. Então é o Ayrton. Mas é que o Ayrton é a parada do... Eu acho que o Ayrton... As pessoas... Eu acho que, assim, quem gosta do Ayrton e toda a admiração e toda a energia que envolve o Ayrton não é pelo fato de piloto, é pelo fato dos valores que ele passou. Certo. Não necessariamente que aquilo era 100% autêntico ou não. Acho que muita coisa foi construída até. Mas no final do dia são valores positivos. Legal. O mito, né, cara? O mito é o mito. Sabe aquele negócio do Seiya? O Seiya é um desenho lá do Cavaleiros. Mas ele tinha aquele negócio do não desistir. Sim. Eu ainda tenho duas horas para concluir meu objetivo. E a gente se apega nisso. Mexe com a gente. Mas você já parou para pensar que talvez a gente... A nossa geração, não. A gente viveu o Senna, a gente acompanhava ele nos domingos e tal. Mas a gente também faz um trabalho de levar o Senna para pessoas que nem sabiam que eram. Sabíamos. A galera na CCXP viu a estátua do Senna 1 para 4 lá. Muita gente, pô, quem que era? É um piloto. Já ouvi falar, mas às vezes... Impressiona a gente, porque para a gente é tão grande. É óbvio, né? E a gente acha até estranho alguém não conhecer, né? É muito legal isso, né, cara? É bacana porque você vai revivendo, né? É, o Jamie te falou, né? No negócio que ele fez. Ah, o piloto que morreu. Ele não sabe nenhum nome. Ele não sabe. Mas então, a gente... Mas assim, o legal dele, que eu acho legal para caramba, é que quem vai atrás e acaba... Se encantando, né? Eu acho que foi o Torres que foi assistir o documentário. Ah, o Torres, que era o nosso... Que assistiu o documentário. A pessoa muda. Impacta, né? A pessoa fala, caraca, não tinha ideia do tamanho do que que ele foi. E era muito novo para a gente, porque assim, eu me recordo bem, e vocês também, a gente tinha como referência... Você era mais velho, né? Você recorda bem mesmo. Um pouquinho, não vamos entrar em detalhes deselegantes, né? Um pouquinho mais velho que vocês apenas. Fui maltratado, rodei com pneu murcho. Então assim, a gente tinha o futebol como uma referência e uma aguila que era quase caricato. E aí vem o Senna e traz um lance, eu acho que ele mexe num negócio que é muito forte no Brasil, que é o complexo de vira-lata. É um cara que traz um orgulho num negócio que assim... É, o lance da mangueira que não muda, exatamente. E eu acho que tudo isso foi muito pensado. Eu acho, hoje eu enxergo que foi muito pensado do lado dele, assim. Falar, meu, vou pegar essa oportunidade e vou... Muito legal, genial. Genial. Tanto que eu lembro muito bem, porque ele faleceu, né? Aí teve a Copa de 94, que o Brasil foi campeão. E aí tinha homenagem ao Senna, no gramado e tal. É, o cara que transcendeu, né, cara? E depois na... E você sabe isso daí, né? A última entrevista dele, ele foi num jogo que era a... Não sei se é um amistoso da Copa. Ah, ele deu a saída, né? A saída e ele falou pros caras, acelera daí, vamos acelerar daí na Copa que eu vou acelerar lá na pista. E aí ele morreu. E aí acabou a Copa, a gente foi campeão e os caras fizeram aquela faixa, né? Aceleramos juntos e tal. E aí na Olimpíada de 96, os medalhistas começaram a subir com a bandeira, não sei. Eu acho que teve a ver, porque ele era o cara que... Exato, a gente só tinha a tradição do futebol, né, cara? Ele foi um cara que, eu acho que trouxe esse lance de orgulho e pra um segmento mais nobre, assim. Então eu acho que tem um impacto, porra, eu era moleque, eu ficava... Lógico, através do meu pai, a gente assistia os treinos no sábado à noite, às vezes quando tinha grande prêmio do Japão, não vou lembrar. Agora, porque na época tinha Spa, Francochã, Bélgica, tinha um monte de coisa que eu nem sei se tem mais hoje. Então, porra, era muito legal, cara. Era um lance... E, cara, você sabe que eu fico triste? Porque eu acho que tem um monte de esportista brasileiro com a mesma oportunidade que ele teve e não soube aproveitar. Então eu acho que tem gente muito boa... Que não teve a mesma gestão de carreira ou mesmo... É, entendeu? É que a gente se perde, ou a pessoa se perde. Mas não é que ele tinha uma gestão, era ele mesmo, né? Não, e outra coisa, ele era muito, que eu acho, assim, ele era muito inteligente em tudo que ele fazia. Ele sabia o quão a imagem dele era importante e o que ele podia se queimar. Então você não vê o Senna... Associado à coisa negativa. Exato. Com certeza alguma coisa tinha. Sim, é um ser humano, né, cara? Com certeza. É tipo o Walt Disney. O Walt Disney, por exemplo, fumava três maços de cigarro por dia. Boa, Disney. É? É, mas é outro stentos também. Tudo bem, mas ele não permitia que tirassem foto deles fumando. Eu já sabia. Você nunca associa. Você vai associar ao encanto, à magia. É muito legal. E tem até uma entrevista uma entrevista dele que ele... Uma entrevista dele não. Eu já li vários livros dele, mas tem uma passagem dele que é uma pessoa que convivia com ele no estúdio e fala assim, que ele perguntou esse negócio do cigarro e ele falou assim, o Walt Disney não pode se permitir fumar na frente de crianças, porque ele entendia que era um personagem ali. Ah, ele já sabia. É, mesmo na praia. É muito legal. Que é interessante. Agora, beleza. Ayrton Senna ganhou aqui, mas ele não tem a ver com cultura pop, na verdade. A gente que... A gente que trouxe. A gente que trouxe ele pra cultura pop e tá na Comic Con e tudo mais. Mas cultura pop, assim, o que que... Você começou por onde? Era desenho animado, revestinho em quadrinho, os próprios brinquedos? O que eu me lembro, acho que a primeira mesmo, foi... Vocês vão me ajudar a lembrar a época. Eu não sei. O que que veio antes? He-Man ou Thundercats? He-Man. 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 Um pouco antes, mas é muito antes. É, o He-Man é de 83 lá fora. Aqui, 86, 86. Eu lembro de He-Man. Eu lembro festa de aniversário. Minha festa de aniversário de três, quatro anos do Jaspion. Oh, Jaspion foi legal. Eu lembro disso. Tem fotinho, né? Fotos do Camargo. É. Em casa, eu sempre não tenho. Changeman. 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 É a mesma época do Jaspion. É. É o Jaspion, Changeman, que eu me lembro. Aí o Thundercats, o He-Man. Que eu acho que foi aquele grande impacto quando eu era moleque, né? Aí tem até que eu trouxe aqui. Isso pra mim foi muito legal. Pode ser que a maioria não lembra, que eram os monstrinhos de bolso da Abril. Isso aqui é 91, 92. Cara, eu não lembro disso. Eu lembro. Eu lembro. Que você colecionava a figurinha entendeu? Você colecionava a figurinha. Caraca, esse álbum é teu. Esse álbum é meu. O cara trouxe o álbum. Você colecionava a figurinha. E aí se você achava o monstrinho do pacotinho, você ia na banca e trocava pro monstrinho. Ah não, vinha uma figurinha do monstrinho. Não, vinha um monte de figurinha. Vinha duas figurinhas, três, não sei. E aí você tirava, podia vir o achou, ganhou. O achou, ganhou, são 48 monstrinhos. 48 monstrinhos. E aí você trocava. E eu lembro que, cara, que eu levava pra escola e trocava os monstrinhos. Os repetidos com... Os repetidos com os amigos, assim. Isso era sensacional, cara. Isso é o que você lembra de coleção, assim? Isso eu lembro de coleção, por exemplo. Eu não lembro eu tendo, eu ganhando... Era muito legal. Cara, He-Man, assim. Eu lembro com... Eu tinha o castelo de Grace, que eu acho que eu tinha o Esqueleto e o He-Man. E mais um. Eu não tinha uma coleção. Ah, ah, ah. O Jaspion, eu acho que nem tinha boneco, nem lembro. Ah, tinha o boneco do Jaspion de borracha. Uma coisa bem... É. Isso eu lembro colecionar, de estar assim, de colocar todos, sabe, em cima da prateleira. Mas você teve todos? Ah, não lembro. Ah, mas você tinha vários. Tinha vários, porque eu ia cheirando e tal. E o legal é que isso não estava ligado a datas, né? E tem os meio dinossauro, essas coisas que você ganha. Tem o T-Rex. É muito legal. Mas eu lembro, eu lembro, uma parada que eu lembro, assim, que eu nem sei quantos anos, eu acho que cinco ou seis, que eu lembro, cara, a sensação, sabe a sensação do Natal? Sim. A sensação? Maravilhosa. Meu pai, ele me deu, meu pai e minha mãe, óbvio, eles me deram o castelo do Thundercats, porque tinha os pequenos e o grande. Isso, exato. E eu acho que o grande era muito caro. Então, o que ele fez? Ele pegou o menor. Certo. E ele me deu o castelo, só que ele colocou todos os bonecos e ele colocou um durex. Então, era o castelo com os durex de toda a coleção dos bonequinhos. E aí, quando eu abri, estavam todos ali o castelo. Cara, eu lembro a sensação abrindo isso. A sensação que não volta mais, sabe? Não, eu lembro, quando eu ganhei o castelo de Grayskull do Natal, eu lembro que tem um VHS filmado. Acho que meu pai tinha uma câmera e aí ele filmou. Então, eu assisti algumas vezes, tipo, anos atrás. Maravilhoso, cara. Essa sensação do Natal é um negócio que eu tento até pras minhas filhas, tipo, como que eu posso reproduzir isso de alguma forma e tal. E não sendo saudosista em excesso, porque, de fato, hoje a gente tem que pensar nas benesses também da evolução. Evidente que, como a gente atravessava meses sem ter nenhum presente nem nada, essas datas eram muito marcantes. Total, sim. A gente tenta reproduzir, não vamos conseguir, mas assim, tenta resgatar um pouco. Eu acho maravilhoso que hoje tenha muitas opções, é fantástico, mas que era gostoso, né, cara? Você esperar ali uns quatro meses, cara, eu fui hoje com aquilo. Eu fui hoje de manhã, eu fui comprar o presente de Natal das meninas, e aí eu tava na ReHap, né, e eu tava olhando, cara, e eu falei, meu, na nossa época, não tinha tanta opção. Não. Eu lembro eu entrando numa loja de brinquedo, de Tartarugas Ninja, era só Tartarugas Ninja, tipo, óbvio, tinha o Pogobol ali, e era o Tartarugas Ninja, todo mundo ia pra Tartarugas Ninja. Cara, agora você vai na loja de brinquedo. É difícil escolher. Cara, é muita opção, meu. Não, tinha... Exatamente o que você falou, na época dos cavaleiros, você ia nas lojas de brinquedo, era só cavaleiros, porque os caras gastavam toda a grana do... Do marketing. Pra encher do produto que tava bombando na época. Hoje tem mil coisas bombando ao mesmo tempo. Que é legal, de novo, não é sendo só o dos estensessos, mas que era gostoso. Você lembra da BB Brinquedo? Eu ia, no Centro Norte, Centro Norte. Mas eu lembro do... Teve uma outra coleção, só voltando no presidente de Natal agora, teve... Eu olhei... A Yasmin, ela tá com dois anos e meio, e ela assiste muito A Casa Mágica da Gabi, que é da Universal. E tem uma casa da Gabi, e cara, na hora eu vi... Mil reais, custa. Mil e duzentos reais. Uma casa desse tamanho. Na hora eu vi, cara, eu lembrei de He-Man, de Thundercats do Castelo. Porque meio estilinho, assim, sabe? Eu falei, caraca, olha que legal o tamanho, meu. Não, e você vê como naquela época já tinha, porque tinha o Castelo de Grayskull, tinha a Toca dos Gatos, tinha a Base dos Comandos em Ação. Sim, maravilhosa também. O Thunderdome lá do... Não sei se era o Thunderdome que chamava, o dos cobras lá, o Cobra Dome lá, esse aqui lá. Então, esse lance de ter as... A casa, a Casa da Barbie, que já não era uma parada nossa, mas assim, a Casa da Barbie... Mas tinha, já na década de 90, assim. Então, esses sets que eram a casa e tal, tipo, desde lá de trás, até hoje. Sabe uma coleção que eu lembrei? Com as crianças até hoje. Uma que eu lembrei. Aí teve o Tartarugas, que foi uma coleção que eu também gostei muito, mas uma que eu curtia, que eu tinha uns quatro bonecos, assim, era a do Caso Fantasmas, que era do desenho. Legal pra caramba. Tinha... É, que era do desenho. Tinha... E tinha da Lucademia de Polícia, que tinha os brinquedos da hora também. Eu tinha uns dois, esse daí. Adorava o Zed. E aí, óbvio, com Cavaleiros, que eu acho que Cavaleiros foi o... Assim, cara. Mas era... Eu lembro que era caro. Eu tinha... Acho que eu tinha uns... Eram uns 50 reais, eu acho, na época. É, mas na época... Não, era caro. Era caro, era caro. Era caro, é. Eu tinha... Acho que eu tinha o Shun, o Seiya, o Shiryu, aí eu tinha o Virgem, o Touro, e aí depois veio... Eles importaram os outros Cavaleiros. Eu lembro que eu ganhei de alguém um Siegfried. Ah, é? Que vez em dois. Eu curtia, porque, meu, era outra cor e tal. Mas era animal, né, cara? Era animal. Puta, eu ia pra loja, eu ficava, tipo, pirando, assim, né? Você ficava olhando... Esperando a data, né, bicho? Não, você ficava assim, cara, cara... E dessas, tipo, entre Cavaleiros, Thundercats ou He-Man e tal, qual que você lembra mais forte, assim, que era o seu favorito? Cara, eu lembro assim, até completar uns 12 anos, eu curtia muito, que eu lembro que eu tinha um apego, o Leonardo, o Tartarugas Ninja. Assim, mas aí não era coleção, era uma peça. Cara, você usava o Leonardo. O Leonardo. Primeiro cara... O Leonardo. Porque era azul, era azul, eu gostava do Tartarugas. O He-Man também, acho que eu brinquei com o He-Man muito, tipo, muito, assim. E aí, eu acho que era Cavaleiros, cara, que era aquele negócio que todo mundo fazia, desmontava, montava, desmontava, montava, perdia a pressão. Era menos brincar e muito mais montar, né? A nossa geração Cavaleiros foi, tipo, um fenômeno... Porque a gente já era maior, a gente já entendia mais. Não, e aí você punha lá, cara, e você fazia, não sei o que, ela colocava a pose e aí, de repente, alguém passava, sei lá, caía, desmorava todo. Não, e a brincadeira era o cara perder a armadura logo pra você ficar só socando com o boneco ali. E o Cavaleiros, eu peguei, eu peguei, mas assim, não foi muito, eu já era um pouquinho maior, mas assim, já era apaixonado por Marvel e DC. Mas eu lembro bem do impacto, assim, o cara foi um negócio avassalador. Era o assunto da molecada, né? Não, e é engraçado isso que você falou dos brinquedos do Caça Fantasmas, do desenho, porque também naquela época tinha muito disso. Você lembra que tinha o desenho do Rambo? E aí tinha o boneco do Rambo também. Exato, do desenho do Rambo. Cara, minha avó me deu, tô lembrando agora, minha avó me deu, que hoje eu acho que seria impossível você ganhar esse brinquedo, que era a faca. Sim. Ah, tinha a metralhadora. A metranca, a granada. Sim, tinha a faixa. E a faixinha. Eu coloquei a faixinha, meu, saia com a faquinha e com a granada na mão. Não, e tinha um 38, cano curto de esculeiro. Duplo espuleta, velho. Duplo espuleta, pá. É verdade, eu disse. Quem não teve um remólver espuleta? Nessa faixa. E era do Rambo. Era a remólver do Rambo. O Rambo era mais caro, entendeu? Tinha também os de outras marcas, mas o do Rambo era top. Mas voltando aqui, só pra... que eu acho legal falar, quando o Igor apresentou o Residium, que ele apresentou os Bugbears, ele tinha apresentado só o BT, né? E na hora que ele me apresentou, ele falou, ah, dá pra gente fazer variações. Meu, na hora, eu nem lembrava mais disso. Me veio isso aqui, ó. Puf! Na cabeça. E eu falei, cara, você lembra dos Monstrinhos de Bolsa? Ele falou, não. Aí eu entrei na internet, achei. E aí eu mostrei pra ele e tal, e ele falou, caraca, que legal. Tá, não sei o que, ele lembrou. E a ideia que a gente tem, obviamente, com colecionar vários Bugbears, é um pouco disso daqui, cara. Desse espírito, hein? Cara, assim, realmente a nossa geração, ela foi doutrinada a colecionar, porque era isso. Aí tinha o filme, aí tinha o desenho. Aí, pô, álbum de figurinha, porque eu lembro, você falou do Jaspion, eu lembro que o primeiro... Álbum era muito comum, lógico. O primeiro álbum de figurinha que eu fechei... Foi o do Jaspion. Foi o do Jaspion. E aí vinha o brinquedo pra completar, né? Então... E isso, bem, até um pouco antes, vocês talvez não vão lembrar, mas o pessoal, a audiência é um pouquinho mais experiente, vai lembrar. Galera... Antigamente, na bandeja de Danone, você tinha... Durante um tempo, eles mandavam um tabuleiro, com um jogo ou um cenário, e depois, nos próximos meses, eles iam mandando os bonecos. Então, vinha um boneco dentro de um envelope plástico na bandeja de Danone. Eu lembro do Todd Disney. E o Willow. Willow. Também, também. Do Todd. Açúcar União, que você montava o time na Copa de 82, 86. Mas assim, e surgiu essa instância de... Mas é o que você falou. A gente sempre direcionando a colecionar. E era muito legal. Cara, eu lembro do Todd, o Todd com o Willow. É. Eu colecionava. Que era tipo esses bonequinhos aqui. Sim. Não lembro do Willow. Não lembro do Todd, dessas coisas, cara. Vinha dentro... Meu, você vê, né? Vinha o plástico lá no meio do Todd. Sim. Vinha no... Deu bem, eu lembro que pegava a colher e você ficava tentando achar o Willow. Não, e tinha muito disso. Tinha os... Lembra? Cara, até a Magi, com a galinha pintadinha. Que botava o ovo colorido, cara. Isso aí era uma parada que a molecada pirava. Lógico, tinha ação. Era figura de ação, velho. Uma figura de ação era aquilo. Tinha os ioiô da Coca também, que tinha a Coca-Fanta. As coquinhas no engradado, que tipo, a mãe falava, não bebe que morre. Eu era louco pra beber, pra não se morria mesmo, né? Mas nunca acabei, nunca bebei. O meu desejo de viver venceu, entendeu? Caraca. E uma coisa que eu lembro, assim, que aí eu lembro na escola, era... Eu não lembro o que que vinha, mas tinha alguma coisa do Thundercats, que vinha uma figurinha. Não sei se você lembra disso. Na Pepsi tinha. Era uma caixinha. Que vinha, eu não sei se era um bonequinho, mas vinha uma figurinha dele e uma, tipo, tatuagem, assim. Eu lembro comprando isso também. Eu lembro se era um bonequinho, o que que era. E você falou dos Thundercats, agora eu lembrei da Pepsi. Tinha os copos dos Thundercats, que você juntava, acho que tampas, e trocava pelo copo, e pagava um valor. Caramba, eu tive esses copos do Thundercats. Cara, vai longe. Não, era muito. Eu lembro de vidro, cara. Eu lembro na Pizza Hut do Centenoate pra pegar os copos do Batman, do filme do... Do Batman do... Do Keaton. Do Keaton. Do Keaton. Puta, gostoso. O álbum, com o tempo, é bem legal, né, cara? Gostoso lembrar dessas coisas. Porque fica muita coisa assim, ó, perdida. Você falou que era... Até a minha próxima pergunta, a gente falou dos desenhos e tal, mas e filme, assim, é o Batman do Keaton mesmo? O Batman do Keaton, cara, pra mim foi... Acho que pra todo mundo, né? Foi absurdo. Eu lembro vendo essas coisas que ganhava, não sei o que lá. Foi o primeiro que teve nessa campanha, assim. Cara, e temos um desenalto aqui. Inclusive, Robocop, cara, pra mim também. Robocop. Então, Robocop era outro que tinha desenho e tinha boneco. E tinha boneco, é. E o filme era, tipo, violento pra caramba. Pô, desculpa, né, bicho? E eu lembro que teve... Que eu também curtia demais De Volta ao Futuro, era moleque. E aí, não tinha... Eu não lembro de brinquedo de De Volta ao Futuro, mas tinha um minigame, um minigame, aqueles minigames. Sim, que era uma imagem parada. Pim, 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 pim. Tipo, tinha um minigame que lançaram de novo isso daí, você viu? Lançaram? Não vi. É, eles relançaram todos esses minigames antigos. Do Jurassic Park, De Volta ao Futuro. tinha um listo nostálgico, muito legal. sabe que era tudo pretinho, assim, lançaram, tem na loja. Street Fighter do Mortal Kombat, eu tenho até hoje o minigame. Muito legal. E esse da época que o Renato tá falando ainda é menos evoluído, velho. Ela só mesmo sendo arinha ali, é muito legal. E aí, Star Wars também, Star Wars virava e mexia ali, tinha coisa. Naquela época, você já curtiu? Eu lembro que Star Wars teve uma ação da Pizza Hut também com Star Wars, antes do episódio 1, 2, 3. A Pizza Hut fazia bastante. Ela fez uma ação de Star Wars, muito, cara, bem antiga. Na primeira passagem da Hut no Brasil. Foi quando eles lançaram a trilogia clássica no cinema, remasterizado e tal. Foi até um aquecimento pro episódio 1 e tal. Mas eu tava pensando nisso esses dias, porque a gente lançou agora em dezembro aqui, uns dias atrás, o Batman do Grandpa. Certo, que é maravilhoso. E a gente tava falando e tá indo super bem e tal. Inclusive, a galera ainda tá disponível em própria order e quem não fez e tal. Não sei se tem a versão assinada ainda quando for ao ar mas tem a versão regular. E a gente tava falando, cara, como o Batman, Batman é um personagem que é todo mundo favorito de muita gente. Temporal total. E eu acho que o, acho que teve dois fatores. O Batman, meia a meia, que era uma parada que passava no SBT que a gente era moleque, tinha carrossel. Era Batman meia a meia e o carrossel. Sim. E eu não sei se você pegou da época do Chaves, né, também. O Vó Mafalda. Assistia todas essas paradas. O papai do Bozo. 5,60. Sempre era 5,60. O papai do Bozo. E aí, cara, tinha o Batman, que a galera era fã e eu lembro, e aí veio esse Batman do Tim Burton. Do Keaton. E eu acho que meio que sedimentou assim na cabeça da molecada daquela geração que o Batman era o herói mais legal. E outra, depois em 92, chega o desenho do Tim Burton, do Paul Dini. Ah, o Batman in May. O Batman in May. Sempre foi muito bem tratado. O Renan, acho que até valeu o Renan contar, que ele já contou. A empresa começou, porque a empresa começou na Oiron, a Pise, porque eu vendi esse Batmóvel dele. Conta essa história, porque tem gente que não... Ah, começou com o Batmóvel? O Ari, por exemplo. Você sabia, pô? Com o Batmóvel? Ele não assiste os programas que a gente grava. Porque eu sei que eu comprei o Homem Borracha com você em 2007 e fui retirar em Santana, num apartamento onde seus pais moravam, onde você morava, do Alex Ross, velho. Eu comprei, nossa, foi... Ou seja, nós temos uma ligação com o Homem Borracha há muito tempo, Renan. Obrigado, viu? Obrigado. É, BCB. 2007. Isso é 2007, cara. Eu tava trazendo ali. Mas a primeira venda que eu fiz foi um Batmóvel que eu comprei. Era a Kenner, né? Esse Batmóvel. Eu comprei em... Que saía a Batwing atrás. Eu comprei o Batwing, saía a Batwing. Que eu comprei... Meu pai me deu nos Estados Unidos quando a gente foi a primeira vez em 95. Certo. Eu tinha 11 anos. E aí eu fui numa loja na Arte Miniatura. Arte Miniatura. Tem Arte Miniatura ainda? Samuel. Não sei se tem. Depois ele veio o cliente nosso. No... Ibirapuera. Não, lá no... Não, Ibirapuera era a miniatura. Naquela da Paulista, como é que chamava? Stand Center. Stand Center. Stand Center. Que eu fui lá... Eu tô falando, cara, Certo. Em 2005. Faz tempo. Quase 20 anos. E aí eu vi um cara querendo esse Batmóvel e tava lá... Cara, X, não lembro exatamente o valor que tava lá. E aí eu puxei... E o cara tava tentando negociar esse Batmóvel e aí eu puxei ele de canto e falei, meu, eu tenho, eu te vendo ele mais barato. E aí eu vendi esse Batmóvel e com a grana eu peguei... Foi 500 reais. Caraca, era uma grana. É, bicho. E aí eu peguei e trouxe a minha primeira importação pelo eBay. Caramba! E aí eu fiz 800 reais foi uma caixa. Foi uma caixa de Matrix. Cara, eu acho que era Matrix, Shrek, McFarlane, né? Sim. Mas então, mas você tá falando em 2005 você tinha 20, 21, 20 e poucos anos. Você tá na faculdade. É, tá na faculdade. Tava falando de correr, né? Mas você já curtia, tipo assim... Não, eu curtia pra caramba. É, qual foi o momento? Aí eu comecei a colecionar muito... Aí eu comecei, quando eu comecei a ficar... Você era moleque. Pré-adolescente, eu colecionava Spawn. O gato também colecionava Spawn. Então você nunca parou de colecionar? Não, um pouco. Colecionava Spawn. Aí eu comecei a correr em 99. De kart. Aí eu meio que dei uma parada. Aí... É, também menininha, aí começa, né? É, agora... Sai a noite, aí começa... Eu tenho um pouco de vergonha porque eu nunca parei de gostar, entendeu? As meninas que ficaram comigo deviam tirar bastante sal da minha cara. Mas já passou, vamos adiante. Cara, aí eu lembro que eu peguei uma... Isso aí foi em 2000 e... Quando começou os Cloth Meats? Cara, 2004. 2004. Então foi 2003, 2004. Eu lembro que eu vi na internet uma imagem toda em japonês do Seiya. Então você tinha parado? Tinha parado. E aí você viu a internet do Seiya? Aí eu... Cara, tava correndo, nada a ver. Eu vi uma imagem na internet ou alguém mandou no MSN, alguma coisa. O Seiya, assim, ó, Cloth Meats com todos os dizeres japonês. Eu falei, caralho, que negócio foda. Aí eu peguei e falei, não, preciso comprar isso daqui. Cara, nunca aconteceu. aí eu peguei, fui na Liberdade. Fui na Liberdade. Fui na Liberdade. Vê se tinha. Vê se tinha. Cheguei lá, cara, um monte de coisa do Spawn, do Matrix, não sei o que eu falei, caraca. E aí os, meu, os moleques do Matrix eram muito top, cara. É, tinha lost. Era meu atrito de virada de ponta-cabeça com as balas. Eu falei, nossa, que animal. Aí minha primeira namorada, ela morava em Afavili, ela, eu queria, eu não tenho seia. Mentira, isso ocorria. Ela pegou, acho que foi em 2003, isso aí, cara. É, não, pode ser. Aí ela pegou e comprou no Japão e alguém trouxe o Seiya. E ela me deu de Natal. Nossa. Ah, cara, eu fui, sem brincadeira, eu devo ter sido o primeiro cara do Brasil a ter o Seiya Croft Mid. Sério. E ficou maluco. Porque saía, tipo, em novembro, no Japão. Pode ir atrás dessa informação aí. E ela trouxe pra mim o V2, né? Não era a primeira armadora do meu paciente. Já em dezembro. Ela já trouxe no... E aí eu, caraca, cara, eu pirei. O menino mais feliz do bairro. Aí eu falei, pô, aquele animal. Aí eu falei, vou voltar na liberdade, aí eu voltei na liberdade e tal. Aí eu comecei a... comprar... Mas você tinha seus spawn ainda, suas paradas? Tinha, 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 tinha. Mas aí você... E aí eu lembro, aí eu lembro, cara, olha, a gente vai indo, né, na conversa. Aí eu lembro que tinha um cara que eu comprava pela internet que eu comprei uns bonecos do Shrek. Certo. Do McFarlane. Eu esqueci o nome dele, cara, eu encontrei ele na Gabriel, faz acho que um pouquinho antes da pandemia. Ele até se emocionou de me ver. e ele... Eu comprava com ele. E aí eu falei, cara, eu queria começar a comprar de fora e tal. Ele foi super gentil. Ele falou, ah, eu compro dessa loja chamada BBCW em Miami. Que era da Ana. Que inclusive, eu encontrei ela na New York Toy Fair agora. Agora? É. Puta que legal, bicho. E aí eu peguei e comecei a entrar em contato com ela. Eu tinha feito essa import... Tinha vendido esse batmóvel, tinha importado, comprado do eBay, umas coisas. E aí eu comecei a comprar com ela frequente. E aí eu montei o site da Pizitois e aí começou. E aí com certeza esse Homem Baja que você comprou comigo em 2007 foi através da Ana. Que legal, cara. Foi em 2007 ou 2006. Cara, eu tava lá na New York Toy Fair e a Ana chegou e falou assim, Ana! E aí eu... Pô, tudo bem, cara? Tinha, né? Aí eu olhei, a Ana falou assim, a Ana. Aí eu olhei, eu falei, caraca, meu... Putz, foi muito legal. Isso, pô. Você tava com quase 20 anos. Não, não, então. Quase 20 anos. Fechou o ciclo ali. Quase 20 anos. Mas daí, beleza. A sua namorada da época te deu o Ceia e aí você ficou atrás e tal? Você chegou a pegar os outros? Eu peguei o Ceia. Aí que eu fui na liberdade de... Voltei. Aí eu comprei o New e a... Como é de Cavaleiros? Aí você ficou no Ceia. Como é que chamava a Minha? Trit. Comprei os dois, eu lembro. Aí eu lembro que eu tinha o Ceia e os dois ali. De Cavaleiros, não. Depois acho que eu peguei, cara. Eu peguei o Rick e fui pegando. Ali foi um retorno. Ali foi um retorno. Aí eu comecei a importar. Eu comecei a entender como é que fazia pra trazer. Pelo eBay e tal. Correio. É, porque antes... Pô, quando a gente amulamos o McFarlane e comprava na Teodoro, o cara que tinha umas lojinhas... Não, eu lembro, cara. Eu e o Gabriel, a gente queria comprar as peças e não tinha onde comprar. A gente ia... Teve uma época que a Brinquedos Lauro vendia. A Laura no Morumbi. Que trazia por uma empresa chamada Medieval Revistaria, que era uma empresa da Argentina. Caramba. Que depois o Ricardo, acho que meio colocou o mesmo nome da loja, que era Medieval. Que é de Jundiaí. Mas era uma empresa da Argentina. Que eu tinha vergonha pra caraca de entrar nas lojas. Que eu ia na DB Brinquedos. Sim. E procurar McFarlane. Que eu já era, meu, quase dois metros de altura procurando boneco. Naquela época... Mas era super difícil de encontrar. Tinha o... Aí o Cássio, da Power Toys. Da Power Toys. E o... Acho que o Samuel, cara. E tinha o cara de Santos. Que esse cara de Santos, ele... Quando eu tinha uns 12 anos, eu ia com o Gabriel bastante, meu pai da Valente lá, que ele trazia os X-Mens. Da Toy Biz. Da Toy Biz. E aí o Cássio é o X-Mens. Esqueci o nome do X-Mens. O X-Mens também foi uma coleção que aí... Por conta do desenho? Por conta do desenho. Que aí era a Sentinela e tal. Legal. Porque você encontrava no mercado, no supermercado, você encontrava o Ciclópolis, o Wolverine, só os... Os Sabres você achava. O Iceman. O Blob, esses outros, ela não vinha pro Brasil. Aí esse cara de Santos trazia. Era igual... Você lembra... Você falou de X-Mens da Toy Biz. Você lembra daquela coleção que tinha da Guerra Secretas, que tinha o Aranha, o Aranha com roupa preta, o Doutor Destino... Que vinha com um escudo, com um holograma. Que ele tinha uns escudinhos. Da agulha. Esse também. E tinha o Super Powers, que a gente sempre fala aqui também, que tinha o Super Homem com a capinha, que tinha... O Dark Side com o Raio Ômega. Homem Borracha. Tinha uma coleção incrível. Tinha uma borracha que esticava o pescoço. Eu tinha isso. Mas então, você... Cara, assim... A gente deu uma volta. Não, é. Porque voltou pra... E hoje, assim, o que que você... Beleza, a gente... Os bonecos, bonequinhos, todo mundo vendo os bonequinhos, que era o que tinha. Aí eu peguei a época de Jurassic Park, que esse eu tive muito pouco, porque no Brasil não tinha. Não tinha. Não tinha. Eu lembro eu indo numa loja, no Center Norte. Nem lembro se era brinquedo ou se era Laura, mas assim, que tinha o Raptor, o Dilophosaurus, não tinha T-Rex, não tinha nada disso. Aí meu pai... Eu lembro que era um presente também, acho que de aniversário, e meu pai falava, escolhe um. Aí foi um Raptor, aí ele se apertava assim, ele abaixava a cabeça e abria a boca. E eu acho que eu ganhei depois um Dilophosaurus só, mas não tinha. Cara, eu lembro quando saiu The Lost World, em 97. 97. Eu liguei, tô falando sério, eu liguei em todos os shoppings, todas as lojas de brinquedos pra ver se tinha, se ia chegar. E todas, todas, todas. E não tinha. Eu ia pra Cazugar, que era no... ele morava atrás do Plaza Sul. E tinha uma loja lá, que a mulher também, ela importava, sei lá como é que ela importava, que eu lembro que lá que eu comprei a Sentinela dos X-Men, que ninguém tinha a Sentinela, eu comprei lá. E aí a mulher tinha lá um, ela trouxe na época do The Lost World, ela trouxe o Bull T-Rex, e trouxe... Ah, ela tinha algumas coisas lá, e aí eu lembro que no The Lost World eu consegui mais peças, assim, o Stegossauro e tal. Mas eu lembro eu indo, eu já contei essa história, em 95, e eu indo no parque, aí meu pai, tipo, deu um pocket money lá, uma mesadinha, pra gastar lá. Pra gastar, só que assim, meu, eu tinha 11 anos, você admires, isso é seu dinheiro. E a Universal era no último dia. Certo. E eu perguntei pra guia, da Dimensão Turismo, nem existe mais Dimensão Turismo. Falei, tem o Jurassic Park? Ela falou, não tem. Nada de Jurassic Park. Quando eu perguntei pra ela, ela achou que era brinquedo, montei a rua. Certo. A carção, e não... Tinha um exhibition do Jurassic Park, com vários props do filme, dos originais e tal. Tipo, o que eles fizeram agora de novo, e aí tinha todos os brinquedos. Cara, você alucinou. Sem grana, não tinha mais dinheiro. Não tinha dinheiro, meu pai nem deu nenhum. Ah, você já tinha gasto o seu dinheiro. Meu pai falou, os dias você vai aprender essa lição. É por isso que ele tem restaurante, hoje em dia. Esse dia aí... Esse meu pai falou assim, você vai aprender essa lição. Se você gastou o seu dinheiro, você não tem dinheiro pra comprar. Minha mãe... Não. Aí ele pegou, e na época não tinha celular. Aham. Tinha um T-Rex com um Explorer, que essa foto eu já coloquei em apresentação. Ah, é verdade, é verdade. E aí minha mãe falou, deixa ele tirar a foto lá, vai. Põe a foto aí, Vera. Porque a foto pagava também, naquela época. Certo. Naquela época você não podia tirar a foto. E aí você tirou. E aí eu entrei lá com a minha prima e tirei a foto. E aí foi a única recordação que eu tive, foi a foto. E dinossauro já era um que você gostava antes de Jurassic Park ou foi Jurassic Park? Eu gostava do... Ah, surpresa, poxa. Não, eu... Ah, eu tinha um lado surpresa e o... Da Elma Chips, o... Os Tazos? Não, não. Ah, os que você montava? O Elma Chips tinha um álbum, que era uma Huffles. É isso. Uma Huffles com dinossauro, assim. Depois coloca o álbum. Ah, legal. Isso eu não lembro não, cara. Quero ver. Não, mas... Assim, acho que até hoje é molecadinha pira com dinossauro. Acho que... É, por isso que eu pergunto um negócio que é muito da infância. Eu tinha uma coleção que era da Banca, que era um pack que você colecionava até o Master dele pra você encaixar as revistinhas eram azul, sabe? Que você montava um dinossauro no In The Dark. E eu tenho isso até hoje. Que legal, cara. E aí, quando eu mudei de apartamento, eu comecei a olhar... Cara, dinossauro é muito legal porque mexe muito com a inteligência da criança. Cara, eu lembrava... Eu só vi o nome de, tipo... Sei lá, 500 mil dinossauros, velho. Acho que é difícil a criança que não se envolva, né, cara? Imaginação, inteligência... E é engraçado ouvir os relatos aqui do Renan porque, normalmente, a gente entrevistou bastante gente já aqui, né? A gente mesmo e tal. O Renan já tinha... Você já era meio garimpeiro, assim, né? Total. Tipo, você ia... Eu não tenho essas memórias de, não, mãe, vamos em tal loja pra achar. Na época de Cavaleiro, sim. Eu meio que tava uma caçada. Mas, tipo... Você falou Jurassic, X-Men... Cara, o... De ir atrás, assim... Eu e o Gabriel, a gente comprava aquela revista. Como é que chamava aquela revista? Herói? Não. Aquela gringa de brinquedo. Wizard? Não. Tinha o Wizard e tinha uma de brinquedo mesmo. Toy Fair, não. Que saia em edição. Toy Biz. Não. Toy Biz era uma revista. Não lembro, não lembro. Cara, a gente... Depois a gente vai colocar essa revista. É... E aí a gente ficava vendo tudo que ia lançar. E esse cara de Santos, que era uma galeria em Santos, ele tinha uma loja. Meu, eu juro. A gente ligava todo dia pro cara. Todo dia. Não, todo... Não é exagero. Ah, mas chegou. Não, era assim. Quando vai chegar o Wolverine marrom? Aí o cara falava, putz, esse aqui lançou lá fora... Cara, janeiro, isso aí. Lançou lá fora agora em dezembro. A gente vai chegar só em... Acho que vai chegar em abril. Dia seguinte a gente ligava. Quando vai chegar o Wolverine... Cara, todo dia a gente ligava. Desesperado. 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 Cara, é engraçado. E você tinha o quê? Uns 15? Não, a gente tinha menos. Tinha uns 13 anos. Que da hora, bicho. O cara não aventava mais ouvir a voz dos dois, né, bicho? Assim, um dia a gente foi lá. E aí, às vezes, eu ia sozinho ou ia algar sozinho. Enfim. Uma vez que a gente ficou enchendo os pacovadeiros, que eu acho que era alguma coisa de spawn. E aí, meu pai levou a gente. Ele falou. Ele falou assim, puta merda, vocês são os moleques que não param de me encher o saco aqui o dia inteiro me ligando, não sei o quê. O Gabriel ficou assim, não sei o quê. Todo dia. E meu pai conta essa história direto. Tá que legal, cara. Mas é engraçado, porque eu lembrei também, quando eu comprei o meu primeiro clof lá na coleciona. Era ali na Rua Augusta ainda. E eu não tinha ideia de como que era importação. Eu já era mais velho. Eu já tinha, sei lá, uns 23, não sei. Mas não imaginava o movimento. E aí, cara, eu ficava ligando lá, mas não era todo dia, mas eu ligava toda semana. Pô, chegou o Afrodite, porque o Afrodite era o que ele não tinha lá. Ele tinha os outros, o Miro, o Escorpião e tal. Qual que era a loja? Não, a coleciona da Augusta, ligava lá pro Fernando e tal. Pô, porque eu não sabia que a Long Jump tem que lançar no Japão pra mim e era igual quando era moleque. Não tinha informação. e ele vai receber mais, né? Mas agora, bicho, ouvindo vocês dois, você ligava todo dia, você ligava direto. Eu tô pedindo pouco, homem, borracha, né? Por isso que não vem. Eu vou pedir, mas eu tava me sentindo mal, acabei de falar, meu, obrigado pela dica dos dois. Mas sabe uma loja que eu ia? Uma loja que eu ia bastante também, que eu comprava, eu comprava a GB e tinha umas coisas assim, achava às vezes umas coisas que importavam, era a Comics. Ah, a Comics, é. Que tinha duas. Tinha a Comics com CS, que era no centro de São Paulo, e a Comics com X. A Comics com X, verdade, bicho. Mas você falou de Spawn, a gente sempre volta nesse assunto, todo o programa, porque é da nossa geração muito, né? Você curtiu o Spawn pela figura, pelo filme ou o quadrinho? Porque a Ima de ela surgiu... Então, o Gami, eu lembro que o Gami mostrou o Spawn, eu curti pra caramba, e aí eu lembro que o boneco era mais detalhado do que os bonecos. Totalmente diferente. Tinha já uma volumetria, uma pose um pouquinho mais, só que ela tinha pouca articulação, mas você colocava ele numa posição... Uma escala maior, né, cara? Cara, eu acho que foi isso que pegou. Aí depois sai o filme, que todo mundo odeia o filme, eu acho legal. Na época eu achava... Eu também gosto. Ah, mas é difícil. Era tosco, mas era legal. Mas eu acho que o que... Eu tava até vendo a história do... Cara, o Todd McFarlane é um cara que eu, tipo, admiro demais, assim, né? É, ele mudou a indústria, né, cara? Eu fico zero... Cara, com o Mecon vem todo mundo aí zero nervoso, impressionante. Zero, mas zero, assim. Tipo, o James Amor tava aí, e aí, velho, beleza. Numa boa. Tal, o James Gunn, isso que lá, e todo mundo numa boa. O McFarlane, cara, eu acho que como teve... Eu acho que ia ser tipo um Steven Spielberg. Certo. O McFarlane... Uma vez eu tomei café da manhã com ele em San Diego, e... Que era pra prisa representar o McFarlane aqui e tal, não sei o que lá. E, cara, eu fiquei nervoso de falar com o cara, sabe? Eu contei pra ele e tal. E você vê que o cara não tá muito interessado que você colecionava, mas eu fiquei nervoso de conversar com ele. Porque ele realmente mudou. É um negócio de colecionável hoje. Ele que deu esse... Totalmente. Você deu cinco polegadas. Convido ele pra Comic Con todo ano. Eu e o Ivan Costa, dez anos que a gente convida, ele fala que ele... Todo ano ele fala, ah, eu vou por causa do filme, do filme. Tamo esperando o filme. Na hora que sai Spawn 2, sai esse filme. Vai mexer com você quando ele vier. Ah, acho que é. Cara, eu acho assim, eu acho que ele teve um... Assim, acho que fora o Spawn, a parada dele com a Marvel também, né? Sim. O Spider-Man Blasting e tal. Ele é um cara diferente. O desenho dele é muito foda. O Aranha dele é muito maneiro. É, porque assim, ele tem... Primeiro, ele tem uma passagem muito importante no Aranha. Depois tem a questão dos bonecos, que foi um salto absurdo. E a Image, né, cara? Ou seja, ele esteve envolvido com três coisas muito impactantes pra indústria na época, pras respectivas indústrias. É, que hoje a galera, assim, a galera mais nova, assim, nem sabe, mas naquela época foi um impacto muito grande. Foi muito inovador. Você tinha Marvel e DC só. Scott Campbell, Mark Farley, todos esses caras saíram da Marvel, da DC pra fazer uma editora nova. Os melhores da época, os mais impactantes. E assim, você tinha... Era mais ou menos Marvel e DC, Marvel e DC, Marvel e DC. De repente, Image. Foi meio que um refrigério, assim. Pô, uns personagens diferentes. Eu tenho o tatuagem do Spawn. Tipo, foi um negócio que impactou muito. Não, ele pode mostrar aí. Tem a revista dele, a número um, assim, aliás, aliás, falar nisso, põe aí, Vera, vamos ver a coleção atual do Renan. Que tem... Você tem esses bonecos que você tem ainda? Não tem. Você não tem eles? Não. Você deu ou não guardou? Não sei. Mas você não... Tá, ficou triste. Foram consumidos pelo tempo. Ficou triste, ficou triste. Não, eu lembro que, assim, depois que eu vendi o Batmóvel, eu vendi bastante coisa. Pro mesmo cara comprou o Batmóvel. Ele comprou bastante coisa antiga. Ele comprou a Toca dos Gatos. Ele comprou a Certeza, eu lembro. Ele comprou... Eu tinha coisa do Jurassic Park que eu vendi pra ele. Mas, cara, pensa, meu... Até Jurassic Park... Compra tudo de volta, Renan. Mas é muito louco, porque eu lembro... Eu tenho vontade, às vezes, de comprar a cartela. Tipo assim, coleção número um do Jurassic Park. E, às vezes, eu fico... Mas, cara, é caro pra caramba. Os caras... Os números lindos. Os cartela, os caras vendem muito caro. Você vai completar a coleção, meu? Cada um, os caras estão pedindo 500 dólares. Você já tentou comprar o Hawkman, essas coisas da área, os mais velhos? Não precisa. É, ficou grande. Enchendo o saco. Enchendo o saco. Ficou caro também. É do colecionismo, não tem jeito, né, velho? As coisas mais antigas. Quem hoje vai atrás do Hawkman, do Aquaman e do glorioso Homem em Borracha paga o fruto. Não, mas eu tive esse... Eu lembro direitinho da minha mãe perguntando se ela podia dar. E a gente deixava. Ah, teve até as vezes. Ah, posso dar pras crianças mais pobres a coleção do Rimean? Claro, mano. A gente pode deixar. Eu morava no retiro, aí eu... Tinha todas essas coisas. A gente foi... Quando eu tinha 11 anos, a gente foi pra Santana. Certo. Aí lá já... Perdeu uma parte já. Aí de... Quando eu tinha... 16, eu fui vir pra Perdizes. Certo. Aí já... Já foi o resto. Aí vai... Vai, vai... A gente tinha um coraçãozinho bom e a gente deixava. Imagina hoje. Posso dar? Você briga com a sua mãe. Não é. Não vai dar nada. Não, hoje em dia é capaz de você nem oferecer pra tua filha dar os brinquedos dela. Hoje a sua esposa mandando, né? A casinha da Gabi. A casa da Gabi. Não vai dar a filha. Deixa o papai guarda. Deixa o papai guarda. Eu vou guardar. Eu vou ter uma passagem agora que eu lembrei do nada, cara. Eu devia ter, acho que, uns 13 anos mesmo. Deu contar. Não sei nem se meu pai vai lembrar disso. Meu pai tinha reuni uns amigos e eles faziam um almoço beneficente pras crianças da comunidade lá no Bom Retiro. Eles pegavam um puta lugar lá e faziam uma almoção, assim. Tipo, todo mundo trabalhava. Legal. Envolvia a comunidade ali. Todo mundo trabalhava. E aí tinha um cara lá, amigo dele, que ele sempre foi... Não sei, ele comprava os brinquedos, mas ele comprava todos os brinquedos top pra dar pras crianças. E aí teve um ano que eu lembro que eu cheguei e fui nos brinquedos. Era tipo X-Men. Era todos os molecos, assim. E eu entrei na fila com as crianças. Com as crianças carentes pra pegar os X-Men. Eu entrei na fila. E pegou? Peguei, eu peguei. Eu não lembro qual que eu peguei, cara. O velhinho marrom. Cara, eu não lembro se era um Ford, alguma coisa do tipo. Eu peguei, eu entrei na fila junto com as criancinhas. Eu lembro lá, as criancinhas lá... Então você, menino que tava atrás de Renan, ficou sem brinquedo, ó, com o pé dele, viu, velho? Eu peguei um X-Men, cara. Tá vendo? Caraca, que... Ah, liga, criança, né? Vamos ver a coleção agora, Renan. A sua coleção agora atual, aí você já... É, acho que assim, muita... Ó, é lógico, né? Ayrton Senna, não podia... Eu tenho algumas coisas que, assim, que aí foge, acho que o colecionável, né? São coisas que eu conquistei de alguma forma. Então, através de um leilão ou uma oportunidade, né? É, mas a gente fala aqui, né? Coleção é coleção. Se você tivesse garoto pra falar... É, que não é uma... Sim, não é uma peça, mas... Mas é um item importante pra você, que tem uma história... Até antes da gente continuar, você acha... Você curte... Eu sei, a gente conhece você, beleza, mas... O seu lance é mais estátua, assim, ou o rap? Você curte réplica? Os dois, os dois. Porque tem quadros, tem quadrinho... Tipo, uma peça que eu tô doido pra pôr em casa, que eu já avisei aqui eles, é tipo a Coral 1-3 do que a gente tem. Ah, você tava na CCCP agora, né? Eu tô louco, pô, já tem um lugar pra ela pra colocar lá em casa. O Senna também. Sim, tá incrível. Também. Então aqui, esse capacete é original. Cara, aqui é o capacete usado pelo Ayrton na temporada de 85. Caramba. É. E esse é um volante dele, o volante de teste dele, também autografado... Aí, esse tá autografado por ele, né? Aham. Do MP4 barra... É, MP4 barra 89, eu acho. É isso aí. MP4... 4 barra 4 barra 89. Isso era da McLaren? Da McLaren, é. E é um... E foi no teste esse. E... Era um... Era do carro dele de teste. Isso aqui é autografado? Autografado por ele, né? Caramba. E o certificado de autenticidade vem autografado pelo Ron Dennis também. Caraca. Ron Dennis o quê? Porque ele não saiu engenheiro. Ele era engenheiro da McLaren, e depois foi... Ah, o... Isso foi pra Williams, né? Tudo. É, a... O que chama? Aquela que o Jason Button ganhou? Quando tava limpinho, a Brown. Não, não, mas o... O... O Dennis, não. O Dennis ali era realmente da McLaren, né? Tá. Ele que... Não, mas depois ele não foi pra Brown? Não, não. Quem foi foi o Brown. Ah, tá. O Ross Brown. Ross Brown. Ah, tá. Ele... Desculpa. Ele foi o cara que... Fez a carreira do Lewis Hamilton, né? Ah, sim. E conheceu o Lewis Hamilton pequenininho. Porra. Então esses daqui estão aí na entrada de casa, né? Então é o capacete dele. Lewis Hamilton é o maior piloto que o Senna hoje? Ah, não sei, cara. Difícil falar isso. Mas a história... Cara, um cara que eu... Ele é o maior piloto de forma 1? Não, então, pra mim, assim, um cara que... Polêmico agora. Não, um cara que, assim, que... Não necessariamente torço por ele, mas um cara que, pra mim, que é absurdo mesmo é o Max Verstappen. Verstappen. E eu tenho... Eu corri com muita gente que conheceu ele criança, né? Eu tenho um amigo meu, o Rubens Capatoso, ele vai... Depois eu vou mandar essa matéria pra ele. Que ele sempre falava. Ele falava há 10 anos. Ele falava... Que ele sabe que eu curto o Senna. Ele também é campeão mundial de kart, o Rubens Capatoso e tal. E ele falava assim, é, mas ET é só o Max Verstappen. Só que ele falava, ET é só o Max Verstappen, quando o Max Verstappen tinha 11 anos de idade. É mesmo, bicho? Faz muito tempo, faz 10 anos atrás. Já era um negócio absurdo. Ele fala assim, ET é o Max Verstappen. Ele sempre falava. E no kart era absurdo, né? Então aí você vê o que ele tá fazendo hoje, é surreal, né? É que, mais uma vez, só voltando do Senna pra ali também... Cara, eu acho que o Senna não vai além do piloto. É o pacote completo, né? É uma coisa que, assim, por exemplo, o Max Verstappen, você vê todas as entrevistas dele, os caras falavam, pô, você gosta da série do Netflix? Ele, ah, nem assista essa merda. O Senna já é um cara que ia pegar a série do Netflix e ia usar como uma puta, numa plataforma pra promover ele, pra ele ser maior do que ele era, entendeu? Então eu acho que é isso que o Senna era grande. Que era o diferencial. E, cara, como a sensação se foi, tá na entrada da sua casa? Porque, assim, de olhar esse capacete e saber que todo o cara já utilizou isso. Cara, aqui eu acho que, assim, vai muito mais além, obviamente, de uma peça. Essa, eu acho que tem a ver com energia, de você olhar. Eu tenho também um quadro dele muito especial, que eu acho que não tem foto aqui, que fica na sala. Então eu acho que tem... Aqui, quando você entra no escritório, de cara, tem a camiseta dele, autorizada por ele, do Pelé. Então eu acho que... Eu nem sou um cara ligado a futebol, mas eu acho que tem uma questão de energia e tal. Então... Você tá ligado àquela pessoa, né, cara? Tá ligado e te remete, né? Você olha, você fala, caramba, quantas coisas a pessoa conquistou. O cara pegou esse capacete com as mãos dele, esteve ali dentro. É muito poderoso isso, né? Não, se tiver um cabelinho dele, dá pra clonar. Isso é muito poderoso, né, cara? Como símbolo, assim. Vamos pra próxima, hein, Vera? Ah, essa é uma outra parada que a gente não falou muito aqui, mas que eu sei que você gosta, que é Disney, né? É, e os fine arts, né? Então, o que a gente tem aqui. Esse é muito legal, que é super legal falar quem é o artista, que é o Cristiano. Ele é um brasileiro, ele tá há mais de 20 anos na Disney. Ele trabalhou em várias áreas da Disney. Inclusive, em particular, são de parques. Pelo que eu me recordo, ele foi o último, o maior projeto dele que a gente conversou. Não sei se foi o último, mas enfim. Foi pro Galaxy Edge, de Star Wars. Ele é imagineiro, né? É, ele trabalhou ali na Millennium Falcon. Caramba. E ele trabalha, cara, o que ele curte mesmo, ele trabalha fazendo... Então, quando você vai lá no parque, tem a Disney Fine Arts, que é uma loja. Em alguns parques tem com essas coisas de arte e tal, estátuas, muita coisa de Svarovski, muita coisa de cristal. E tem os quadros dele. Então, ele faz um trabalho, primeiro, na moldura. É todo um trabalho manual, ele que molda tudo. Espetacular. E aí, eu gosto tanto desse quadro que... Ele fez poucos, esse quadro. Eu tenho um desse na minha sala e esse é no corredor de casa. Mas tem dois iguais? Tem dois iguais. Que legal. E esse você comprou lá em San Diego, né? San Diego, é. Depois eu pedi outro pra ele, que eu queria pôr ele na sala. Igualzinho. Então, é o Mickey com o Walt Disney, né? Mas, mais uma vez, é uma coisa que inspira. Vai mais do que a Disney. Pra mim, cara, sensacional. Você pega o Walt Disney, ele está lá comandando o Mickey, mas o que traz isso, o que remete, é muito além do que um simples quadro. É toda a história, né? É toda a história, etc. Aí, em casa, eu tenho bastante coisa do Lex Ross. Então, eu tenho... Bastante coisa, não, né? Eu tenho a série da Marvel deles, completa, que a gente trouxe. Que tem o Spider, o Homem de Ferro, o Hulk, o Thor e o Capitão América, né? E aí, eu sempre... Aí, na verdade, quando eu fiz a... Quando eu estava montando a casa, eu já sabia que ia ser aquele quadro, essa moldura, pra fazer certinho, pra caber aí, entendeu? E uma pergunta, eu vendo a Esquadra do Homem-Aranha, qual que a gente não fez aqui? Qual que é o teu super-herói favorito, assim? Ah, cara, Batman, Homem-Aranha, Homem de Ferro agora... Putz, tem vários que eu curto pra caramba. Mas acho que o Batman é o que mais tem, pela questão nostálgica. Batman é uma pedra fundamental. É, e tem o Homem de Ferro também, do Alex Ross. Esse tá autografado pelo Stan Lee também, não? Não, não, só pelo Alex Ross. E sobre esse vaso, né? Não, não, tomei. Ah, aqui eu peguei a imagem, que é a imagem que tinha no celular, que a gente... Ó, o Alex Ross é um absurdo, né, cara? Mas eu... Então, o Alex Ross, eu acho que, assim... Cara, é muito legal, porque todo mundo vai em casa, a pessoa pode nem... Todo mundo que vai em casa, pira, fala, caramba, onde compra esse... Eu tenho várias pessoas que foram em casa e compraram depois pela Iron, porque não... Porque curte ali, mas não entende que pode ter um quadro que vire realmente uma arte, não é um negócio totalmente comics. Ele é um cara meio... O pessoal associa, dizem que ele é o Norman Rockwell, né, das HQs, né? Porque é um cara que retrata... É como se existisse. Não, e o Iron Man, ele trabalha o reflexo da armadura, é muito foda. Se existisse, seria assim. Isso é muito legal. A peça da Iron, né? Faltavam as peças da Iron. Eu tenho umas peças da Iron. Aqui, na verdade, nem tá mais esse Jack Sparrow, tá o Stan Lee da Iron. Esse Thanos. Esse Thanos, olha só, o Renan, ele contrabandeou, porque não tem esse Thanos, nunca veio. Esse é o protótipo pro Brasil. Esse é o protótipo. Infelizmente, tá lá. No contêiner. Tá no Brasil, tá no Brasil. É verdade, é verdade. Mas ele tá lá no contêiner. Esse e o Capitão América também. Também. Aguardando. Aguardando. Mas em casa eu não tenho, assim, tudo que eu tenho tá num lugar destinado a. Específico pra. Tem esse totem, meu. Então, eu tenho um Hulk da Side Show que deve sair pra entrar a Coral, sabe assim? Legal. Eu não tenho, tipo... Ah, esse daqui, esse aqui foi o primeiro que eu comprei. Ah, eu lembro. Esse daqui foi, o Marcelo foi um dos diabinhos que ficou compra, compra, compra. É mesmo, bicho? Esse aqui foi na Comic Con em San Diego, acho que em 2017. É. 17. 17, 18, é. Que esse tava assinado pelo Alex Ross. Aham. E aí... É, foi 17. Foi 17. Foi quando o Stan Lee morreu, 18. Não, ele morreu 17. 17? É, foi 18. Então, esse aqui é... 16? 16. Ah, 16, não, então. É, não, mas não fui, eu não fui em 16. Mas eu lembro que eu fiquei, eu fiquei incentivando pra gente trazer os quadros, porque você ia lá e ficava maluco, Renan. Cara, a gente chega na San Diego... Cara, não foi você, meu. É, acho que não. Foi o Otávio. Meu sócio na Comic Con. Porque a história foi o seguinte aqui. O... O cara da Marvel, o Fine Art, ele me mostrou... Eu cheguei lá, sabe, o quadro, eu fiquei olhando... Aham. O Gá tava... O Gá tava nessa Comic Con. E eu falei, caralho, quadro foda, tal, não sei o que lá. Todos os personagens, você não consegue distinguir direito, porque eles estão meio escondidos. E aí o cara falou, meu, esse quadro é pintado com fio de ouro, não sei o que lá, é tinta, não sei o que lá. Começou a me contar, eu falei, caralho, que foda. Puta, mas não dá, não vou comprar. Aí o Otávio, não, compra, 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 compra. Eu falei, não, não. Aí eu voltei lá, no dia seguinte, não sei o que, tal, não. Aí o cara falou assim, cara, compra o quadro, que eu vou te dar um presente. Eu falei, você tem que falar, qual que é o presente? De repente, a embalagem. compra o quadro, que eu vou te dar um presente. Aí eu falei, qual que é o presente? Ele falou assim, vem aqui amanhã, meio dia, pegar o quadro. Falei, por quê? Ele falou, que você também vai estar aqui. E aí ele autografa o quadro pra você. Ó a venda, cara, combo na venda. Cara, eu peguei, ó, eu tava, eu tava, tava eu, o Gá. Foi 16, foi 16. Aí tava o Otávio, o Pierre, que é meus sós na Comic Con também. E aí a gente pegou o Matheus, que trabalha na Comic Con. Tava o, a Fantoi também, não tava? O Rony da Fantoi. O Rony da Fantoi, que era a Fantoi. Cara, eu lembrei, sabe aquele negócio, tipo assim, você chega com o bando? Sim, lógico, tem que aproveitar, né, cara? Stan Lee? É, vamos aproveitar. Eu avisei os caras, falei, meu, eu comprei o quadro, eu vou colar, será que dá? Eu falei, f***, vamos chegar lá. Aí a gente vê, o máximo que vai acontecer, vocês não conhecerem o Stan Lee. Cara, o Stan Lee autografou, e ainda todo mundo tirou foto com ele. Putz, bicho, que como? E a minha foto, ele não tava olhando pra foto. É verdade. Putz, na sua, ele não olhou. Conheça a foto aí, velho. Ele tava autografando lá. E aí, o que aconteceu? Aí eu falei, cara, tem uma oportunidade de negócio no Brasil. Eu comecei a trazer através da, porque eles são a Marvel, Marvel Fine Arts. Ó. Tem uma oportunidade de negócio. E aí, enfim, 2018, o último pack de autógrafos do Stan Lee, antes dele morrer, que foi o último, que ele assinou dois meses antes, eu comprei, e a gente trouxe pro Brasil, e a gente quase esgotou na Comic Con 2018. Caramba, Que era tudo aquilo. Inclusive, eu acho que o último quadro que tinha disponível, esgotou agora na... porque, cara, a gente ficou, a primeira vez que eu fui pra San Diego, o Renan, meu, ele chegava cedo. Enlouquecia. Antes de abrir a feira, pra ir já garimpar na galera de Fine Arts e tal. E aí, a gente falou, pô, por que que no Brasil não tem... A Comic Con do Brasil é irada, mas ela não tem esse... Não tinha isso. Essa... Os caras não vêm aqui. Tudo bem, tem o Artist Valley, que a galera faz os prints e tal, mas essa parte de Fine Arts, assim, não era um negócio, não existe. É porque os caras lá tem o... Por exemplo, tem uma empresa que chama Acme. Eles são os licenciados pra Star Wars. Certo. Tudo de Star Wars. Lá, tem muito artista que faz umas putas de umas artes animais, tipo o Brian Wood, que tem um quadro dele, depois vocês mostram, que é um cara que... Essa arte que tá aqui, só tem duas, segundo ele. Ele falou que uma que tá com o George Lucas, porque era da Times Magazine, quando saiu. Caramba, E essa outra eu peguei com ele. Só duas. Só duas. Esse foi um cara que fez uma arte pra gente de Jurassic Park. Certo. Aí tem os caras que fazem porque curtem, tem o cara lá, que eu esqueci o nome, que faz pra Ueta todas de Senhor dos Anéis, que ele tá lá sempre com todas. Então você tem, desde o cara que trabalha pra empresa mesmo, Certo. até os caras que revendem as coisas, tipo o Perry, que ele revende as coisas da Marvel Fine Arts, da Disney Fine Arts. Ele é um oficial, ele é um dealer oficial dos caras. e é uma coisa que a gente não tem aqui, né? Sim. Porque esses caras estão lá e eles são licenciados. E é um puta mercado, né? Desde que a gente traz, acho que desde 2018 mesmo, que a gente traz, é um destaque na feira, porque a galera vai, fica, tá sempre cheio. Por mais que a galera almeja, às vezes não consegue comprar e tal, mas eu lembro essa, que a gente trouxe, cara, a gente trouxe uns... 100. Do Spider-Man. Do Homem-Aranha, do desenho do Homem-Aranha. Foi quase tudo. Não, foi tudo. Foi tudo. Cara, chama muita atenção, não tem como você... E a história que tentaram, não quiseram recomprar... É, os caras me ligaram, porque aí aconteceu, quando chegou aqui a mercadoria, veio... Cara, deu tipo assim, sem brincadeira, chegou numa cesta, na duas semanas depois, ele morreu. E os caras me ligaram e falaram, meu, preciso pegar de volta. Puta, quem comprou isso tem um item... Não, mas aí a gente vendeu durante muita Comic Con, na Limited Edition, na Iron. Mas o legal lá é, por exemplo, vamos usar a analogia da Limited Edition. A Iron Studios tá lá na Comic Con. Certo. E tem a Limited Edition vendendo o Iron, vende a Comic Con, por exemplo. Lá é igual. Você vê lá o Perry, ele tá vendendo as artes do Alex Ross, porque ele é um deal do Alex Ross. O Alex Ross tá lá na Comic Con também. Também está lá vendendo. Só que lá no Alex Ross, ele também vende as originais. Que aí é 80 mil dólares, 70 mil dólares. E aí você fala, pô, 70 mil dólares. Cara, vai lá no primeiro dia, você sobe lá na escadinha, né, eles recebem e tal, os caras tudo de terninho, eles te mostram tudo que tem original. O mais baixo é 20 mil dólares. Caramba. Vai no último dia. Tem mais nada, Renan? Cara, é só... Isso aí é foda. Ele vende tudo. Que anima, cara. É, pô, você tem um original disso. E o que tem lá também, que é uma coisa que o Ivan Costa gosta muito, que são os quadrinhos antigos e as páginas. Os originais. Os originais. Isso tem umas três lojas lá que é absurdo. E os preços são absurdos. Aí, se nos quadrinhos você tá falando em coisa de mais de um milhão de dólares. E os caras, eles colocam... Tem um cara lá que tem uma loja que ele coloca num cofre tipo um monte de nota. Não sei se você já viu isso daí. Ele fez umas duas ou três. Tem na internet, se procurar, tem. Porque ele comprou lá até uma Superman de um cara lá. E compra o seu quadrinho. E um monte de nota, assim, num cofre transparente, cofre transparente. Tipo, compra o seu quadrinho. Quer dizer, traz aqui que eu tenho grana pra comprar o que você tiver. É, porque, cara, você pega... Eu acho que dentro dos colecionáveis talvez acho que nada supere o valor de Action Comics número um, por exemplo. É, eu acho que... Mais de dois milhões de dólares, não foi? Não, inclusive, recente agora, eu fui lá na Hypertoys, que é cliente nosso lá em Portugal. O cara tem, tipo assim, a loja dele é animal. Um monte de Iron Studios e tal. A gente tem uma área legal lá. E ele tem na sala dele, no escritório, um monte de peças. Uh-huh. Grails. Ele tem aquele Dr. Doom da Sideshow sentado com o Exclusivo e tal. Mas o lance dele são essas... Que aqui é difícil... Que são as... Essas avaliadas que vêm... Sim. Que até... Que lá é o mercado... Que até você falou aí que você tem a do McFarlane atografar número um. É, você tem a nota. Eu tenho aqui... A gente tem aqui uma do X-Men, que tá pelo assinado, pelo Stan Lee, pelo McFarlane e pelo... Michelin, pode ser? David Michelin, sim. Sim. Na época do McFarlane era ele. e acho que eu tenho essa só. Pô, você tem... Cara, o Renan tem uma aqui do Ceia, autografado pra ele do Curumada, que é o criador de Santa Ceia, de Cavaleiros. É animal, pô. Isso cria um valor absurdo, né? É animal. Pô, pode passar aí, Vera. Ó, essa é a réplica aí. Esse é o Master Réplicas, assinado por Mark Hamill, que é uma edição bem limitada. Mas você comprou assinado ou você encontrou ele? Não, não. Comprou assinado. Mas são assinados. Animal. Eu tenho aquela... Ah, esse daqui é... É, esse daqui é bem legal que o Tiago Bramainel me deu... Eu tava, hein? Essa foto eu que tirei, inclusive. É mesmo, Boa Sola? Ele deu esse presente. Eu gosto muito dessa peça. Ela fica na... Em casa, assim, você entra, tem uma mesa de centro e ela fica lá. Isso aí a gente... A gente tava na San Diego Comic Con, aí no último dia lá do San Diego. Cheesecake Factory. Ah, é. Ele acertou no presente, cara. Aí o Tiago deu... O Renan ficou emocionado. Depois eu... Acho que tem uma outra foto que eu vou mandar pro Vera colocar aí. Muito legal. É, aí tem... Aí depois a gente pode colocar mais imagens também das outras coisas, né? Mas... Aí é um ticket de 57? É, é um ticket, né? É, óbvio, do parque. E aqui é um guide do parque. Sabe o guia do parque? Sei, sei, sei. E aí ia ser... Não, eu acho que é legal falar isso, porque a galera não tem ideia. Conhece o Renan, mas não sabe. O Renan, ele fica atrás de... Eu lembro que... Foi em San Diego também, do ano passado. O Renan chegou. Marcelo, preciso colocar isso na mala. Me ajuda. Era o quê? Era o mapa... Era o primeiro mapa. Porque é o seguinte, na Disney, quando eles abriam a Disney, eles não davam o mapa que me dá hoje. Eles foram dar o mapa, o primeiro mapa, eles foram dar dois anos depois. Hoje não tem mais. Hoje é RTR Code também, né? Não tem mais. Acho que tem. E aí eu consegui, cara, o primeiro mapa da Disney. Tem aí, depois... Só que aí tava, tipo, ele tava numa placa de... MDF, sei lá. Mas é inteiro. O primeiro mapa. É, o do primeiro ano. Do primeiro ano. Então, aí aí... Ele tá meio desgastado. Mas isso que é melhor ainda, cara, confere... Tem aqui o blueprint do... Isso é foda. Foi leilão também do... Isso foi leilão. Isso foi leilão da Prop Store. Do Jabba. O blueprint do... A planta arquitetônica do Jabba de... Do Sailor Bart, lá. O Retorno do Jedi. Sim. Aquela nave que eles vão... Sim. Pra sacrificar o Luke e tal, no Sarlacc e tudo mais. É, tem bastante coisa aí. Animal, né? Aquela carta do Prost, que o Prost... Sim. Na nossa última peça do Senna com o Prost, tem uma cópia da carta que eu tenho aqui, que é uma carta que o Prost escreveu pra família do Senna quando o Senna morreu. Você tem a carta. É, tá aí em cima. Tem bastante coisa, assim. Eu gosto pra caramba disso, sabe? Isso tem muita história, hein, cara? Porque é... Enfim, também, né? Valor e tal. Sim. Ao Disney é muito difícil de encontrar e tem muita falsificação. Então, você tem que comprar quando é de leilão. Sim. Com empresa autorizada. Com empresa séria, né, cara? Com empresa séria. E é legal porque, assim, a gente... A paixão de colecionador, a gente trabalha com isso. Todo mundo me pergunta também. Pô, Marcelo, a sua coleção e tal. Mas aí você vê... Isso aqui a gente não vende. Tipo, a Pise não vende. Sim. Isso é a paixão. É, tipo assim, o Fine Art hoje a gente distribui e tal, mas isso aqui é... Compre em outro lugar e tal. Então, é a paixão de colecionador. Aí eu vendo colecionador, né, cara? Isso que é legal. Pode passar, velho. É, esse aqui é um que tá na minha sala também, que eu gosto muito porque... Pô, animal. Esse aqui é uma peça que eu, quando eu comecei a empresa, a Pise, eu queria ter. Eu trouxe umas três, revendi, mas não tinha grana pra ter. Aham. Porque era cara pra caramba. É um... Cara, essa peça é uma das peças mais legais que tem. Quem tiver curiosidade, coloca... Deu um One Ring, Master Réplicas no YouTube. É uma Master, né? Porque ela tem um sensor de movimento e é um anel-anel. Certo. Só que quando você passa na frente, cara, sai as escritas, mas assim, igualzinho fogo. Mas é, cara, é muito top. É, mas é muito top. É, vou... Nunca vi esse efeito. E o seu funciona ainda? Funciona. Eu tirei a pilha, obviamente, pra não estourar, mas funciona. Eu vou ver dentro. E aí eu tenho também a Millennium Falcon, que é histórica essa daí, né? Que a Millennium Falcon também era Master Réplicas, que acho que é a peça mais cara que eu tenho de todas hoje em dia. Da coleção, acho que é ela. Que é aquela que ficava aqui. Que agora tá na tua sala. Essa eu tive o prazer de ver. Que eu acho que é a... Esse também tá na minha sala, que é uma peça que... Essa favorita, né? A Dani, minha esposa, gosta muito. Cara, a de Juéssica tem várias que eu gosto, mas ela gosta muito do... Essa peça é muito legal, né, cara? Ela tá na minha sala também. Aqui não é a foto da sala, né? Mas, enfim. É uma que remete a ela. Uma imagem de San Diego aí, que a gente mostrou. Acabou? Bom, essa foi uma parte da coleção do Renan. É muito legal, porque itens, assim, tipo, curiosos, né, cara? Interessante, com muita história, né? Não, e é legal porque, assim, a gente convive aqui... Pô, teve várias vezes que chegava a peça, aí o Renan ficava, putz, se eu vendo, se eu fico com ela, né? Porque... É, a tentação, né? Eu tinha, quando eu montei empresa, eu tinha muita peça, assim. Fui colocando. Aí eu lembro que... A primeira importação de Bandai, acho que foi a primeira importação de Bandai, eu acho que foi a primeira ou a segunda, a gente... Eu vendia o... Eu sempre vendia o container no mar. Então, por exemplo, o container ia sair do começo da empresa, ia girar. Sim. O container ia sair de Hong Kong, eu já colocava aí a venda. Certo. Chegava vendido. Meio que chegava, já vendido, já colocaram... E aí teve uma alta do dólar absurda na viagem do container pra cá. Certo. Só que eu já tinha até, acho que, pego dinheiro se bobear pra... Foi a primeira... Acho que foi o primeiro Ceia, cara. Acho que foi o primeiro de... Era o Ceia V1. Foi em 2011, por aí do ano. E, cara, ia conter um prejú bizarro. E aí eu lembro que eu comecei a vender todas as peças do Show 1 pra poder absorver isso. Pra poder pagar. Então, tipo, eu tinha aquele Iron Man da Sideshow 1 pra 2, Mark 3, que é feita naquela... Naquela... Super rara essa peça que eles usaram o molde da peça do Stan Winston mesmo. Caramba. Cara, essa... Putz, eu lembro que tinha o busto do Predador. Eu vendi... Cara... Mas valeu a pena, né? Eu tinha a X-Wing, a X-Wing da Master Réplicas desse tamanho, assinada pelo Mark Hamill. Putz! Eu vendi o Lightsaber. Super raro que você abria o Lightsaber, você via a pedra dele, eu vendi pro Moreno. O Moreno pegou... Cara, eu fui vendendo pra poder pagar o preju do container, cara. Mas valeu a pena, né, bicho? É, agora... As coisas que é assim, você tem que fazer porque não tem jeito, né? Aí eu aprendi também. Não dá pra vender. O Brasil é tão instável que não dá pra você... Agora, mudança de governo. Mudança de governo passou dia 13 de janeiro, acho que foi, 16 de janeiro, e aumentou nosso imposto em 20%. Agora... Então não dá pra você... É um país... Pra abrir peça da Iron, né? Porque antes... Antes tinha muita coisa era de outras marcas, né? E agora aqui a gente meio que dominou o prédio inteiro. Ah, de Iron, porque a gente... Eu tava comentando hoje, até... Não consegue mais ter onde pôr, né? Até 5 anos atrás, 6 anos atrás, se alguém me parasse assim, eu ia bem e falava as peças que vocês tinham. Eu acompanhava assim... Hoje não dá, cara. Tipo, minha memória, o HD não suporta. É muita coisa, né, bicho? Acho que o Marcelo e o Faquiri são os que mais lembram de tudo. Não, não, é o Weather também. É o Weather também. Nas séries eu me perco nas séries. Inclusive, acho que a gente pode falar aqui, né? A gente tava chegando perto... Acho que é um bom momento pra falar, nem tava na pauta. A gente tava chegando perto da peça número mil da Iron Studios. Pra você ver, lembrar de tudo. É um desafio, né? E aí a peça número mil que vai vir marcada e tal é o Ayrton. O Ayrton pra quatro. Pô, faz sentido, né, bicho? Ah, tem que ser o Ayrton, né? É a primeira e a mil. É. Então, assim, 10 anos, basicamente, a gente tá batendo 100 peças por ano, né? Daquele menino que ficava ligando todo dia em Santos, né, bicho? Todo dia em Santos. É o Wolverine Marrom. Até o Wolverine Marrom. E aí, olha que engraçado. A Iron não tem o Wolverine Marrom. Lançou agora, esse ano. Faça justiça, né? Demorou aí 10 anos. Tem tanta coisa que a gente fala. Pô, por que a gente não fez isso? Mas, ó, a gente... Não, é só o começo. 10 anos é só o começo, né? O papo tá longo aqui, mas a gente já vai encerrar. Vou fazer aquele breve intervalinho e a gente já tá de volta pra última pergunta que a gente sempre faz aqui, Renan, que é o seguinte, eu vou dar a pergunta se tem um tempo pra pensar. A gente vai no intervalo aí que o Vera vai pôr o anúncio do Batman no Grampar pra galera fazer pré-hora. Bora, que a peça é show, hein? O Deadpool de Natal, né? Isso. Espírito do Natalino. O Natalino ainda está... Já não é mais Natal, mas ainda tá rolando. Passou, mas tamo aí. Renan, eu, Ari, todo mundo que passou por aqui, a gente vive, né? Tá muito ligado à cultura pop aí por trabalho, por ser fã, enfim. E aí, essa nossa vida, esse nosso trabalho, ele proporcionou alguns momentos pra gente que a gente, porra, o Renan, quando era criança, se você pudesse voltar no tempo e falar, Renan, eu sou a sua versão mais velha, eu fiz tal coisa. Você ia estar ligando em Santos na hora que ele falasse, entendeu? Mas assim, o que que você lembra que te marcou mais, assim, que foi uma coisa que esse seu trabalho, né? Essa tua vida de CCXP, Iron, tudo mais, te proporcionou que... Você não imaginaria, assim. Que era uma coisa inacreditável, você imaginar lá atrás, pensa na resposta aí, a gente vai pra um breve intervalo e a gente volta já, já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Voltamos para o último bloco aqui do Ironcast com Renan Ari, final de ano. Lembrando, depois do programa hoje, mais tarde teremos Iron Awards, terceira edição, vamos divulgar todos os prêmios, todos os vencedores, os vencedores e o ganhador também da Sentinela, a Sentinela 3, que estava lá na CCXP. Exatamente, eu estou concorrendo, eu estou concorrendo. Na verdade, a Sentinela 3 era quem estava na CCXP, agora a Sentinela 2, porque tem o Gambit, que é o maior X-Men vivo, todos os tempos. A controvérsia. Então, Sentinela 2, o ganhador vai ser avisado agora também, então fiquem ligados para a premiação. Renan, última pergunta aqui do nosso programa. Deixamos a pergunta com você. questionar que essa vida da cultura pop te proporcionou várias experiências, a gente contou várias aqui, mas você tem inúmeras outras que você já falou em outros momentos e várias que ainda não falou, mas qual foi a abertura, a possibilidade, o que você viraria lá para o Renan de criança e falava, cara, olha, você não tem ideia do que eu fiz, o que eu encontrei. O que vai acontecer com você? Enfim. Tem duas. Beleza. Teve gente que falou duas. Tem várias, mas tem que escolher. E se você não deixar, ele cancela o programa. Pode falar duas. Ano que vem, pode falar duas para manter o... Cara, a principal, óbvio, Jurassic Park, quando eu lembro Jurassic Park Burger, eu lembro o novo, óbvio, eu lembro justamente eu em 95 no parque, super feliz de tirar uma foto com o T-Rex. Pagou para tirar. Pagou para tirar. Pagou. E a gente hoje tem um T-Rex maior que aquele, pisando na história. Melhor que aquele. E realmente um Jurassic Park. Então eu acho que nem o Spielberg imaginaria que alguém ia fazer um negócio do jeito que a gente fez. Aquele menino que só pôde tirar uma foto, né? Porque tinha esgotado o Bandit, esgotado a mesada. E outra que eu falei, caraca, meu, olha onde a gente chegou assim, em termos de nostalgia e tal, foi na Comic Con que a gente trouxe as 12 armaduras de ouro. Olha. Essa foi foda também. Quando eu... Cara, quando eu começou a descarregar e a gente começou a abrir as caixas, você estava abrindo lá comigo, a gente começou a abrir e lá, puta trampo pra abrir, né? Não, porque a gente tinha uma parafusadeira elétrica assim. Não, eram 12 caixas. E era, cara... A gente no canivete, a galera, a galera lá... E eu lembro que eu acho que a primeira que a gente abriu, se eu não me engano, foi a de Gêmeos. Que eu lembro que abriu assim, tirou e eu falei, puta vida, cara, o que a gente tá fazendo, sabe, cara? Tipo... As armaduras de ouro aqui. Que louco, né, cara? Então, acho que esses dois momentos foram os que mais me... Mas tiveram vários, né? E a gente olhando, lembra como ficou lotado? Era lá onde hoje é aquela área medieval, lá o Magic Market. A gente fez uma área que tinha a exposição da Tamash e as duas armaduras. Eu vi. E, cara, era uma multidão de gente. Era o segundo ano. É uma paixão, né, cara? Era a terceira edição, acho que foi a terceira edição, 2016. Isso é uma paixão, né, cara? Eu que não sou um cara de Cavaleiros, é impactante, né, cara? E eu acho que de peça, da gente modelar uma peça, pra mim, que eu lembro que eu falei, puta, que legal que a gente tá fazendo isso, foi o Batmóvel 89. Que é espetacular. Porque o Batmóvel... E é uma coisa que você viveu, né, cara? Eu fui lá, e na época eu queria ter o carrinho, eu não tinha dinheiro pra ter o carrinho, enfim, aquelas coisas. E eu lembro que quando a gente tava modelando o Batmóvel, eu falei, puta, que animal fazer... Agora a gente fez de novo, né? Fez de novo. E eu falei... Com uma bate-cavela, eu falei, puta, que legal a gente poder fazer o Batmóvel. De menino sonhador pra construtor de sonhos. Mas tem muita peça, né, cara? Tem muita peça. É, um monte de coisa, né, bicho? Tem muita peça. É muito louco isso, né? Tem muita licença pra gente adquirir, que a gente... A volta, a volta que dá, né, cara? Então... E no final do dia, cara, você vê, tudo que a gente fala e faz remete aí à nossa infância, de algum jeito, a um sentimento, a nostalgia. Então, você tá vendo a galera que achava que o Renan era só gola vê aqui, empresário. Não, o cara é colecionador. Tem um menino aqui. Cara em perro. Cara em perro, bicho. Ficava lá em sangue. Em estalação Vicente. Ponte pênis. Wolverine marrom. Só passa um carro. Cara, só passa um carro. Cara, aquilo assim, eu sou muito, muito, muito determinado. Quando eu quero uma coisa, eu vou atrás. E eu era moleque, eu... Quem que vai ter essa pedra? E eu enchi o saco até encontrar um negócio, entendeu? Podia não comprar, mas eu descobri onde tinha. O Wolverine marrom. O Wolverine marrom. É, por isso que eu vou agora por carga pesada em cima do homem borracha. Tô seguindo exemplo de vocês. Mas agora eu quero um três, um três. Agora eu quero um três. Um três aí. Um quatro. Um seis. Vinte anos de rádio. Um seis. Fechou, eu espero. Não tem problema. Um pra um, um pra um. Nossa, hein? Imagina um dia você chegar na Comic Con. Você compra a minha. Que meu pênis ainda chegou lá, tinha o castelo de Graceful. Nossa. Você chega lá, tem um homem borracha. Ah, eu me emocionaria, né, velho? É, vixe, você é louco. É um negócio que é diferente. Vai ter um seis um dia. Fico contente com um pouco. Ó, queria agradecer. Renan, se você quiser até dar um agradecimento aí pra galera. Galera, obrigado. Mais uma vez aí, agradeço muito esses dez anos. Jornada, todo mundo junto, né? Brasil, sempre o colecionador brasileiro, sempre com a gente. Um livro, né? Lançamos um livro. Um livro. Noite de Autógrafo. Tivemos Noite de Autógrafo. Eu acho que o... Esse painel desse ano eu fiquei emocionado porque, cara, tinha muita gente no painel, pessoal de pé, né? Assistindo o painel da Iron e tal. Então, eu acho que no final do dia todo mundo celebra a mesma coisa, né? A diferença é que a gente aqui tá produzindo e fazendo e tentando, obviamente, agradar todo mundo, mas no final do dia... A satisfação é dividida com todos. Todo mundo é nerd, todo mundo é geek e a gente curte a mesma coisa. Então, é muito legal. obrigado a todo mundo que tá assistindo e ano que vem tem mais, né? Tem mais. Muito mais. Ari, pode deixar... Pessoal, obrigado. Boas festas pra todos. Que a gente tenha um 2024 aí também. Uma jornada tão boa quanto vem sendo essas outras. parabéns pelos 10 anos, né, cara? Obrigado. Eu acompanho esses 10 anos como um fã, como um cara que admira. Fiz amigos aqui dentro. Realizei sonhos aqui dentro. Sonhos, porra, impensáveis. Então, assim, eu sou um fã, confesso, da marca, um torcedor do sucesso de vocês e acho que beneficia todos nós. Eu não gosto do Bassoli, mas de todo o restante eu gosto, entendeu? E que você mantenha o programa ano que vem, Renan. Uma verba pra, de repente, um suco. Ah, o suquinho. Gente, queria agradecer não só a audiência aqui do Ironcast, da live da Pise, de todos os insights que a gente faz, que a gente tem um feedback muito grande. A galera que acompanha a gente nas redes sociais, no Telegram, no Twitter, no Instagram, Facebook, que vai lá na CCXP, encontra a gente pessoalmente. elogia, às vezes faz críticas, não tem problema. Mas o painel da Iron, que acho que realmente foi o mais cheio que a gente já teve desde que a gente faz o painel, né? A galera que vai nos eventos da Royal Roadshow que a gente faz, nos eventos não só em San Diego, em Londres, que a gente participou, em Lucca, enfim. Os eventos que a gente faz ao redor do mundo ano que vem vai ter muito mais. A gente faz isso aqui pela gente, que vocês podem perceber, mas a gente faz muito por vocês também. Então, ter esse carinho de vocês para a gente é super importante. A gente está aqui há 10 anos, a gente quer ficar muito mais anos ainda trazendo as coisas que a gente gosta e que vocês gostam para o mercado. Então, queria agradecer, queria desejar uma boa virada de ano para vocês, para a família de vocês e que a gente se encontre ano que vem. Feliz 2024 e é isso. Um grande abraço e hoje à noite a Aristóteles Awards. Não perca. Um abraço. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.